Menina sorridente quando vê o bonde adrenalina sobe Menina está contente, joga na cara dos moleques e se envolve Menina tá carente, DJ do baile ela bata suporte Tu solta o pontinho que ela desce, tu solta o gravinho que ela sobe Mistura a porra toda aqui, essa menina explode Solta o pontinho que ela desce, tu solta o gravinho que ela sobe Tu solta o pontinho que ela desce, tu solta o gravinho que ela sobe Ela sentou, ela revolou, ela ficou e ficou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela sentar na pica, senta para me instigar Agora nós dois dos vovôs, vovô, vovô, vovô Olha, tu traga, tu preto, passa, segura a fumaça e depois solta Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da bague de nós, quer dar Senta devagar, o moço quer pra não se machucar E depois de entrar por força, eu vou fazer ela doce Menina sorridente, quando vê o bonde, a adrenalina sobe Menina está contente, joga na cara dos moleques, se envolve Menina tá carente, DJ do baile, ela baza suporte Tu solta o pontinho que ela desce, tu solta o gravinho que ela sobe Solta o pontinho que ela desce, e tu solta o gravinho que ela sobe Mistura a porra toda aqui, essa menina explode Solta o pontinho que ela desce, tu solta o gravinho que ela sobe Tu solta o pontinho que ela desce, tu solta o gravinho que ela sobe Ela sentou, ela rebolou, ela ficou e ficou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela sentar na pica, senta para me instigar E aí, mano, o Rick e 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 o Rick Olha, entra na pica do chefe, só sai pra fumaça e depois solta Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da bague de nós, quer dar Senta devagar, o moço, quer pra não se machucar E depois entra por força, eu vou fazer ela dozar